E aí pessoal, tudo certo? Cara, terceiro vídeo do dia, mais uma versão de lançamento do NB Miner na sua versão 41.4 que a grande vantagem dele é justamente liberar 90% das LHR 3.0, ou seja, a 3080 de 12GB e a 3050. Vamos dar uma acompanhada nessa atualização? Como vocês podem ver aqui no Discord oficial do NB Miner, tá avisando que a 41.4 é um teste release. Então se você não quer testar essa versão, pula dela, porque provavelmente vai dar algum problema, pois eles colocaram já como teste, beleza? Mas vou trazer aqui pra vocês porque eles estão prometendo 100 MHz pra mais, e na 3050, 27 MHz pra mais. Olha que 3050 com 27 tá valendo a pena, viu? Eu já criei o comando certinho, porque no Discord do NB Miner eles não preparam aquela linha de comando bonitinha pra gente colocar, mas eu fiz aqui manualmente, vamos rodar aqui no Run Command. Já apertei em atualizar aqui no Hive, já reconheceu que 41.4 tá sendo executado, e agora vamos ver essa 3080 de 12GB aqui da Palette, vamos ver quantos MHz que ela vai conseguir atingir agora nessa versão de teste. Caramba, o primeiro update, caramba, foi pra 108 MHz! E agora sim, se você ver aqui ó, 101, 102 MHz, tá mais interessante do que aquele 73 de antes, né? É, alô T-Rex, agora vocês tem que correr atrás pra melhorar aí esse LHR 3.0. E eu já vou correr atrás também de ter acesso a uma 3050 pra gente ver qual que é a velocidade de mineração que a gente consegue lá. O time do NB Miner falou 27 MHz. Será? 27 vai ser interessante, hein? Alô Rafatec, já atualiza esses valores aí do seu site, hein? E o Breno também, o Breno, mago das planilhas, também tem que colocar esses novos valores de MHz da velocidade de mineração dessas placas aí com o NB Miner 41.4. E esse é o terceiro vídeo de hoje fazendo esse teste aqui, trazendo pra vocês essa novidade do NB Miner. Mas bem provável, ó, não teste, porque eles já deixaram bem avisado que é uma versão pra gente verificar se as 3080 de 12 GB e a 3050 tá funcionando corretamente. Beleza? Inclusive, deixaram até ali ó, se você não tem uma dessas placas, não faça instalação, não faça o teste. E se você quiser testar, fique do lado da sua rig, não faça remotamente também. Porque qualquer intermitência que tiver na sua rig, você precisa fazer uma intervenção física nela, acessando o terminal dela, reiniciando manualmente lá, puxando da tomada, enfim. Versão teste pra justamente assumir essa bronca aí, de ficar reiniciando, ficar resolvendo esses problemas. Se você precisa de uma rig 100% funcionando, fode dessa versão, beleza? Então, um abraço e até o próximo vídeo, valeu!